Balas perdidas, matando quem não tem culpa de nada e deixando a família nesse estado. A gente não sabe nem o que dizer, não tem nem expressão para dizer. O crime aconteceu nesta rua e deixou moradores assustados. A igreja evangélica estava aberta quando o Fiel foi assassinado, mas ele não era o alvo. Era um jovem de 23 anos, conhecido pelo envolvimento com tráfico e homicídios. Segundo a PM, Paulo Henrique Araújo também tinha rixa com vários bandidos da região. Testemunhas contaram à polícia que o alvo dos tiros estava parado nesta rua em uma moto, quando foi abordado por outro motoqueiro que já chegou disparando. Paulo Henrique conseguiu pilotar o veículo até este ponto, onde atingiu o carro que estava estacionado. Ele foi executado com três tiros. Os disparos também atingiram um homem que nada tinha a ver com a história. Ele estava se preparando para entrar nesta igreja, onde se iniciaria o culto. Getúlio Eustáquio, de 73 anos, foi atingido na perna e no peito. Ele morreu no local. O sogro do traficante lastimou a morte do idoso e falou sobre o envolvimento do genro com a criminalidade. Para ele, o jovem escolheu o que queria fazer da vida. São jovens bons, inteligentes, mas só usam inteligência. Para eles, não usa para eles. Envolveu o contato? É, foi envolvido. Paulo é um homem honesto, trabalhador e aprendeu a conviver com o genro criminoso. A filha dele está grávida do rapaz. Dessa vida dele do portão para fora, eu não sei o porquê, não é o meu mundo. Eles têm o mundo deles. A filha dele está grávida do portão para fora, eu não sei o porquê. E a filha do pai do portão para fora, eu não sei o porquê.